Olá os amigos que acessam o canal, aqui é o Wadi, a gente vai fazer um pudim, pudim paçoca, por que paçoca? Porque ele vai ser um pudim de amendoim, ali tá o leite, creme de leite, leite condensado, 3 ovos, 200 gramas de farinha de amendoim, farinha de amendoim, quando pega o amendoim bota para triturar, deixa eu pegar para vocês verem, aqui está a farinha de amendoim, que vai no pudim, e a folga já está com mel, é só depois dar uma mexidinha aqui no mel, a gente vai bater tudo no liquidificador, botar na forma, na panela de pressão eletrolux, cozinhar, depois que cozinhar eu tiro, bota para esfriar, bota para congelar, tira e a gente vai ver como ficou, eu faço de vários, estou fazendo de vários sabores né, a gente vai fazer de amendoim e eu faço de castanha de caju, como aqui é difícil comprar farinha de castanha de caju, um dia quando eu for para a cidade eu compro a farinha de castanha de caju lá, para a gente fazer também com ela, sim, aí vamos lá, eu tenho parceria com o PagBank, Moderninha Smart, câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G, a máquina é massa, Moderninha X também, são Android, são do PagSeguro, deixo o link das 6 máquinas, obrigado a todos que compram as máquinas, o meu perfil, muito grato mesmo, eu também tenho parceria com a SysPay, a máquina você compra direto pelo WhatsApp, com o Elton Liara, descreve aí no meu canal, e eu já falei bastante da máquina, vou passar um pouquinho, vocês sabem como é, ela vai ter as taxas reduzidas, a máquina será R$12,34,90, a máquina será sua, conversa com o Elton que ele explica o restante, e só está sendo vendida para meio e médio empresa, e empresas eletridas, quando voltar para a CPU, eu fui avisa, eu também tenho uma parceria de novo com ele, com a Tom, são 3 máquinas, uma que paria com o celular, através do aplicativo, uma que tem um chipzinho de internet, como a da Pan, do Banco Pan, e a outra igual a do C6, ela também será sua, comprada, a Tom é uma empresa da Stone, e em 12 parcelas no Visa no Master, é 7,43, a mesma porcentagem da máquina Infinity Black, estou esperando a minha ainda, viu, não fiz o unboxing, porque eles demoram mesmo a entregar, o prazo está um pouco longo, porque eles estão vendendo muito barato, quase dando, então, por esse motivo, eles também estão demorando a entregar as máquinas, mas quando chegar, eu faço o vídeo, já está tudo certo, com a minha, com o meu irmão, da minha cunhada, então, ó, Vladimir, um abraço, meu irmão, e eu também tenho uma parceria com o Mercado Pago, e deixo também a máquina aí do Mercado Pago, quem quiser acessar o link, você já compra direto, no link, vai para o site, a gente indicou, lá vai ter as 3 máquinas, você escolhe a melhor, obrigado a todos, com as máquinas do meu perfil, quando os comerciais passarem o vídeo, o comercial para ajudar o final, eu vou abrir o negócio, eu vou botar tudo lá dentro, para ir adiantando, eu já coloquei o leite condensado, uma latinha de leite condensado, então, uma caixinha, com quase 400ml, uma medida do ambiente do leite condensado de leite, um creme de leite, vou colocar os ovos, a farinha e bater, 3 ovos, a farinha, tirar isso daqui, deixa aqui que eu posso usar para não estar, para não estar, para não estar. Vamos lá. 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 Vinte minutos, deixei, ela vai começar, ela já vai entrar aí no processo, não tentou, aí ela vai começar a aquecer, eu botei no médio, tá? Quando ela começar a aquecer tudinho que estiver terminando, aí eu mostro. Ela demora um pouquinho até esquentar. Pronto, terminou agora, a pressão vou abrir e a gente veio. Então finalizando aqui eu vou soltar a pressão e a gente vai ver se deu tudo certo. Quase terminou de sair, abri para abrir, deixa aqui o botão de segurança descer, para a gente ver se cozinhar. Vou botar uma paquinha aqui para a festa. Mas parece que está ainda um pouquinho cru, porque está levando a faca, vou ter que botar mais um minuto antes. Eu vou botar uma paquinha aqui para abrir, assim que eu terminar eu falo com você. Eu vou botar uma paquinha aqui para a festa. Eu vou botar mais um pouco, porque ainda estava agarrando na faca, isso não foi normal. Não sei o que foi que houve, mas vamos deixar mais 15 minutos para ver. Aqui a gente já terminou, ficou bonito que só ele. Vou botar ali para esfriar. Depois que ele esfriar, eu boto na geladeira e desenformo. Eu tive que botar mais um tempinho, acho que foi porque eu botei mais água, porque eu quis testar com um pouco mais de água, aí demorou um pouquinho mais a cozinhar ele. Mas eu já enfiei a faca, não está colando mais nada, está perfeito. Então daqui a pouco, eu já vou deixar ele esfriando e a gente faz aquele teste. Assim que ele congelar, que a minha geladeira vai congelar bem rápido, aí eu parto ele e a gente vai testar e vai ver o sabor do pudim de paçoca de amendoim. Bom, a gente já está aqui na parte da esquentadinha na forma para desenformar o pudim. Vamos desenformar ele e vamos ver. Já tem a esquentadinha embaixo, eu já descongelei, como ele está rodando aqui. Vamos desenformar. Eu já vou testar, vou comer. Eita, que delícia. Belva na boca. O que é que minha boca chega de água? Uau! Ficou bonito. Deixa eu trazer aqui para perto de vocês, para vocês verem. Ficou bem bonito, olha o pudim de paçoca. 200 gramas de farinha de amendoim para fazer ele. Olha que lindo. Está cheiroso demais. Eu já tenho congelado, que eu acabo de almoçar e vou comer a sublimina. Vamos lá, vamos partir para a gente ver como ele está, né? Vamos lá, vamos sentar lá. Vou partir para a gente ver. E experimentar, né? Vamos testar. Ficou lindo demais. Lindo, cheiroso. Ah, deixa eu virar as fotoszinhas, né? Aquelas fotos têm que sair. Vamos lá, partir. Estou com a boca cheia de água, doido para comer. Boca cheia de água, cheia de água. Sobremesa, acabo de almoçar. Uau! Que delícia! Pudim de paçoca, tá gente? Feito com amendoim. Eu contei a receita como ela não conhece. Eita caramba! Que maravilha! Deixa eu numerar as coisas. Deixa eu mostrar a vocês aqui de perto, né? Vamos lá. Que delícia! Muito gostoso! Uau! Que coisa gostosa! Hum! Deixa eu mostrar aqui, né? Deixa eu mostrar aqui que é delicioso o pudim, ó. Eu agradeço a todos que compram as máquinas no meu canal. Obrigado! Principalmente as máquinas do Pacto Seguro. Muito obrigado! Vocês me ajudam muito quando comprar máquinas no canal. A do C6 também. A Tonda, não sei. O Alta que vai me contar. E a do Mercado Pago. Continue vendo os comerciais, porque quando você ver o comercial, você ajuda o canal também. Hum! Vou pegar um pouquinho de mel. O dia de passar foi uma delícia. Tirar um bãozinho aqui e botar em cima. Deixa eu colocar o café. Hum! 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 Super gostoso, viu? Façam aí e vocês não vão se arrependerem. Fica realmente super gostoso mesmo. Com gostinho de amendoim. 200 gramas de amendoim, 300 gramas de amendoim, 3 ovos. Uma embalagemzinha de leite condensado. Tem umas que ali 390, tem umas que ali 400 e pouco. Um creme de leite do pequeno. A medida de leite do... Na embalagem do leite moça. Eu botei mel. Fica muito melhor quando a gente faz com o mel. E... Só passa tudo no liquidificador com 3 ovos. Bota na forma. Faz no banho-maria. Eu fiz na panela de preparação, que a panela de preparação faz rapidinho, né? Uma delícia mesmo. Muito gostoso. Pudim de amendoim, pudim de paçoca, uma delícia. Hum! Parece que você está comendo amendoim. Amendoim com leite moça, aquele ingrediente que desiste, não é? Sabor incrível. Se você fizer com o mel, ainda fica mais doçudo, como eu fiz. Porque aí é mel de verdade. Com o mel, ainda fica muito mais doçudo. Depois eu passo um com a farinha de castanha de gazu. Quando eu vou na cidade, eu compro 200 gramas de castanha de gazu, para fazer com a castanha de gazu. Com certeza ficará também muito gostoso. E aí, eu vou na cidade. E aí, eu vou na cidade. E aí, Comer menos um pedacinho, não resistir, tá tão gostoso. O próximo será com farinha de castanha de caju. Deixa eu mostrar aqui o partido para vocês. Como ele fica por dentro. O próximo que eu fizer, farinha de castanha de caju. Hum, delícia! Já escorri nos dentes, mas já escorro de novo e dormi, depois vou terminar. Muito delícia! O vídeo não ficar tão grande, eu encerro aqui. Obrigado, dá um joiazinho se gostar. Dá um joiazinho se gostar, se inscreve no canal lá embaixo, no vermelhinho, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. Tchau, 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 um abraço! Faça o pudim de amendoim, pudim paçoca. Faça 200 gramas de farinha de amendoim, 3 ovos, uma caixinha de leite moça ou uma lata de leite moça, uma caixinha de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite, a mesma medida de leite, só passa tudo no liquidificador, bota o melzinho na panela, na forma. Caso você não tenha o mel, pode fazer o caramelo de açúcar numa panela, fazer o caramelo. Com mel, acho que fica mais gostoso. Tchau, tchau, se inscreva aí no canal, o que você vai achar! E aí Tchau, 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 tchau!